Gente, lá na Câmara aquela turma não brinca em serviço, né? Ontem a gente teve uma vitória importante, estava comemorando a aprovação do Fundeb e aí perto de menos eles querem botar uma medida provisória, 938, que disponibiliza recursos para estados e municípios. Até aí tudo bem. Só que o relator, achando que ninguém ia perceber, me insere lá um artigo disponibilizando 4 bilhões para empresários de ônibus sem contrapartida. De garantia de emprego para os trabalhadores, sem contrapartidas. Para aqueles que utilizam o transporte público, com ampliação e manutenção de frota, dá uma olhada no que aconteceu. Deputado Glauber. Presidente, me diga uma coisa. E o relator, eu só posso estar entendendo errado. E aí, se eu estiver entendendo errado, eu queria que o relator me explicasse. A gente está falando de disponibilização de 6 bilhões de participação de estados e municípios e se incluiu no relatório 4 bilhões para os empresários de ônibus? É isso? Eu devo estar errado. É isso que está acontecendo? 6 bilhões para o estado e município, 4 bilhões para os empresários de ônibus? E não é nenhum empréstimo? É, na verdade, um reequilíbrio de contrato? Ou seja, doação de dinheiro para os empresários de ônibus? Sem garantia de emprego? E sem garantia de manutenção da frota? Ou de ampliação do acesso das pessoas ao transporte? É isso? Porque eu só posso estar completamente equivocado. Porque se for isso, à meia-noite, isso é um escândalo, está certo? É um escândalo. Eu quero é votar, porque eu sei que tem muita gente com sono aí. V. Exª deve ter passado o dia todo de noite dormindo. O Glauber também está lá na boa, nas praias. Leia o artigo 3º. Estou desde 9 horas da manhã aqui na casa. O artigo 3º. Estou desde 9 horas da manhã aqui na casa. O artigo 3º. O artigo 3º. Artigo 3º. Artigo 3º. Artigo 3º. Artigo 3º. Eu peço que a sessão teria encerrada. O deputado Hildo vai explicar a questão do relatório de hoje. Deputado Hildo, com a palavra. 4 bilhões de reais na madrugada para empresário de ônibus sem contrapartida? O nome disso é mutreta. Eu estou aqui seriamente trabalhando e não vou permitir que o deputado me qualifique dessa forma. Deputado Hildo, o deputado Hildo vai já responder a vossa excelência. Não sendo o parecer que estava no sistema, essa matéria não pode ser deliberada. Isso já está consolidado como entendimento. Deputado Hildo Rocha, retira os 4 bilhões para empresários de ônibus, porque, repito, isso é uma mutreta ou a gente não vai aceitar essa votação. Bom, deputado Hildo, deputado Hildo, com a palavra. Vocês viram aí como o relator foi pego no flagra, quis desmoralizar, dizer que eu não estava trabalhando. Era o contrário. Exatamente porque estava trabalhando, que eu estava atento contra essa manobra que ele tentou operar. E aí, o presidente, sentindo que a coisa não ia bem, disse que não ia fazer aquela votação ontem, porque a coisa ia repercutir muito mal, e deixou a matéria para deliberação no dia de hoje. Quarta-feira não teve acordo e eles aprovaram, então, só a parte de liberação de recursos para estados e municípios, sem os 4 bilhões para os empresários de ônibus. E disseram que essa matéria vai ser votada na próxima semana na Câmara. A gente tem que ampliar a nossa articulação com os trabalhadores do setor, motoristas, cobradores, e o conjunto dos trabalhadores que utilizam o serviço público de transporte, porque se libera dinheiro público, tem que ter contrapartida de garantia, repito, para esses trabalhadores. Sem contar que no texto também, isso a gente não aceita, eles diziam que não podia ter gratuidade, ampliação de gratuidade para quem aderisse ao programa. Então, prejudicavam milhões de pessoas e só beneficiavam os empresários de ônibus. Não, não aceitamos. Vamos manter a nossa mobilização, essa matéria voltando na semana que vem. Tem que garantir contrapartidas para os trabalhadores brasileiros.